E aí, uma bombinha. Isso não é bombinha. Saitama. Caralho meu! Caralho aqui, velho. Cara, vou te falar que eu gosto mais de animação... Não, não sei se eu gosto mais, mas animação americana é um pouco melhor do que... Não sei, eu me atraigo por essa animação, assim. Mais do que de japonês, tá ligado? Não, as duas são boas, cada um do seu estilo, né? Agora vamos falar meio Liga da Justiça, assim. A outra, você acha que o de japonês é mais caprichado, né? Matei todo mundo! Eu matei mesmo! Matei mesmo! Para defender esse mundo, enfrentei tiranos alienígenas, derrotei meus amigos das brasileiras para me julgar. Fiquei cara a cara com meus inscritos. Caralho! Não importava qual fosse a ameaça, eu sabia que não estava sozinho. Asa negra, a claros, mulher marcial, o povo mesmo, o povo mesmo, venha-se a vermelha, maciana, e imortal na alma. O imortal morreu! O imortal morreu! O Brasil, Olha o Brasil, olha o Brasil Menino Ney Sai Agora é só da minha raça Sai eu e o filhão Olha o discurso dele foi ser bonito, convenceu Parece bem que foi o jovem titã Ainda Ainda Tá vendo o bombinho Ai Até o velho lá vai abrir a boca né Aceitar que foi ele que matou mesmo O monumento é para o público É aquele que não pode saber onde estão os fortes de verdade É o caçador divino Cara nunca Eu nunca fui um guardão global Mas foram os quadrões Que ele receberam quando te vi É esse fim Você matou os caras Que ele realmente nem lembra que ele matou os caras Tomou tanta porrada que esqueceu Alguém Já está com piada demais né cara É a personalidade do herói Vamos ver o flash Não tinha nada para vir? Não dá bem Caraca, o Mulher Aquário ali O pior que vem na série aqui é o que já viu os rap Eu lembro de tudo, os caras fizeram de tudo mesmo, certinho Ah, mas tem família também? Ih, ó, como entrou É o boi Caralho O Bafado lembrou que o Caribe chegou Ele não está correndo para ele não Tudo o que eu sou Veio nada, não veio nada Atacados na escuridão Deixados para morrer Está segundo alguma coisa Não queria não render Duanças de conversão Não anda muito difícil para mim Se você derrarte alguma coisa Eu ligo Caraca, grita Eu não confio mais nele Ele não quer aceitar a ordem de ninguém, ele quer ser o cara que manda Já Homem e meio Já Aí você não percebeu a personalidade do cara Ele loucou com a esposa dele, loucou com a mulher do atendente lá Ele quer ser o vilhaterra Ele quer mandar É, mas ele está mais fora do mundo, ele está... É... Dá para entender também, né? Deixa eu ver o empregador para as pessoas Vai É... 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 Moleque também é com ele, pai É... Deع É... É É... Eu não pensei que foi o cabelinho, né, mano? É normal, isso aí morre mesmo. Entendeu? Tinha chão de soco no peito. A hematoma está até agora. Mas eu e o Arthur somos mais úteis na rua do que só vai andar em casa. Essa casa é muito estranha, velho. Porra. Eu achava um tom de olho nele. Caraca, casinha do lado. Descobri quem é o Kira. Ó. O Kira. Ó o L. Caiu um pouco de cabelo, velho. Ó lá. O primeiro escuta que o Kira sentiu na cara dele, pegando. Alô, mas tudo mundo. Agora fala, porra. Sabe que eu sou super goleiroso, né? É. Já fala, já, viu? Eu sou super goleiroso. Eu sou super goleiroso. Eu só estou te doando. Ah, não. Você achou que era sério? Ah, não, não, não. Eu tinha sacado. Eu estava me perguntando se você era legal. Você não quis ir sem conta. Não. Prazer é uma questão difícil. Eu já fiz a pesquisa, tinha uma namorada. Ou se você é um pensador de vida, se não eu tinha um saco de vida aqui. Não. Você tem medo de mim, não é? Não. Toda é garota, já. Pelo menos. Ah, já. Não precisa saber o que eu já fiz. Não que não seja a verdade. Ah, não vou. É, o que parece. Quer comentar de novo? Ah. Oi, Marcos. Eu sou muito feliz. Você manda. Ah, então as provas finais estão chegando. e a gente faz aula de alfimismo de campeonatos. O que você acha da gente estudar tanto? Boa tática. É, então... É, então... Essa é a melhor parte, né? Agora vai soldar e só vem comigo, a gente. Tem alguém em casa? Tem. Fica a capa dela pequena. É um funeral, né? Bom... O que é bom? É, isso é que é bom. Os meis, por que é bom? Que vai estudar? Ah, não é exibir. Bom, não é? Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, 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 bom. Caraca, ele me demitiu para ela também. Não é verdade. Aí agora que ela vai te testar para o outro. Puta que pariu, hein. 3Z, ô. Bom dia, subiu meu conselho, hein. Mas aí é mole, se você conquistar uma, a Z também é de brilho. Não é mole. Não é mole. Não é mole. Caraca, que pô, né. Acontece na hora errada, né. Quando ele está conhecendo a outra lá, agora essa daí vai ficar solteira. Olha o Zoro. Só então vai entrar para o Bruno agora. Só então vai entrar para o Bruno agora. Mas o arzinho está melhor do que o do Boca do Marino, no segurante. Coloca a galinha na língua. É, ele é um cara ali. Um cara ali. Tá vendo? Ah, os testes. Ah, isso é burro de querer substituir os caras ali. Alguém matou todo mundo lá. É. Você vai querer ser o mesmo cara? É, não é para isso. É, para morrer, né. Pô, nunca vai ganhar nada por essa fita. Toma. É evidente que nem todos estarão. Deve dar porra aí, hein. É, depois de ir daqui, mano. Verdade. Olha lá. Qual será? Aqueles que estiver legal, não é. Caraca. O sucesso não apenas graças à particularidade de suas habilidades, mas à particularidade de suas táticas. Edson. Ai, como guriu. Está igualzinho de tela. Acertar nunca. Aquela. Pô, se entra no ouvido, já era. Ué, o que eu faço? Ah, que entrou dentro do corpo mesmo. Vai matar o caralão, né? É. e aí tá no cérebro o nosso oi 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 o Caraca, é um monstro nessa menina Ela acaba na pilha em qualquer um Nossa Porra Acho que ela tá acabada a vida dele Nossa Ela quase matou, tá gente? Porra É o Hulk Ela se quer de boca mesmo Ai Porra Porra Quase é morto já Porra Ai Deixa a panela Deixa 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 Acho é pouco Nossa Caraca É uma coça hein É uma coça É uma coça É uma coça A internet não funciona O que é que é isso? Os barriões novares, menina Nostra, hoje eu vou para a nação. Foi! Ou seja, todo mundo do grupo antigo, né? Mais o... A menina. A menina e o outro cara, Sansão. Sansão. Bom, o Binho só ficou por causa disso, senão não ficava bom. O que? O que? Ei! Rex, o que você aprovou? Ah! Valeu pela ajuda, louco! Não deixa ela lá, a gente está nesse aqui. Hum! Ei! O que está rolando? O Rex, verdade? Com a luz em que? Com toda, já sei. E quantas mais ela quiser? Não paga. O Rex disse a ela que eu estava ficando com ela. Olha que coido, né? Olha que coido, né? Olha que coido, né? A gente estava... Essa é uma boa ideia, né? Pô, a hora que eu liguei para outra? Nossa Senhora! Já marquei encontros. Tchau, tchau! 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 Depois que ela faz as duplicates não volta, não sai, não vai embora? Deve ser só quem quiser, que eu volte para ela talvez É, não sei Eu também não te conheço, mas precisamos de um líder para olhar para os olhos, então é um monte de muitos excessos Ok Eu vou supervisionar vocês Toa Você que fez escondeu o cu Eu não consigo fazer três treinos de combate mortírus Eu tenho um transmuto para avançar esse inimigo para a som Desde que eu me transformo, eu vivo mais nova Caraca Eu sei que não parece, mas eu tenho 24 anos E eu costumava ser a mulher monstro, mas eu fui ficando nova demais Então, se não quiser trocar minhas traulas? Seis treinos por dia é demais para mim Pô, deve ser forte a informação mesmo Para ter esse efeito colateral Ah, ruim de eu transformar, maluco Só que eu tivesse... Se eu tiver a ideia, você transforma um pouquinho, né? Tem um gênero como é isso Um mundo olhar para você e virar uma conversa sem saber a verdade sobre o que há para pensar Entendi como A gente entende minha camada O homem está ali, ó Esse que eu vou ter que matar de grupo Porra F4 também Esse que é amigo mesmo Ó, sabe tudo Pô, é um amigo desse aí, filho É F4 F4 Ai F4 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 Pois é. Pô, que erro. Do jeito que você gosta, Zanin? Não, é isso que eu falava. Esse clínico está falando de dar pra lá umas etapas, gente. Vai ser a mulherzinha. Aí, velho. 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 O maluco é sem mim, tá? O maluco é um celular, sabe, é um amigo do meu pai, que ele estava cuidando porque tinha um compromisso só que eu esqueci, e agora não consegui ver. Agora? Tudo bem, né? É, é, acabou. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. O que eles fizeram, isso é que excederam ao fascismo estrutural. Foi eu que deixei o meu fico. E eu pensei que o meu VHT era ingenuoso. E também sustentam os sinistos feministas com créditos. A primeira vez chega de política. Caralho! Tudo bem, até que é maneiro, né? É possível! Nossa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não dá, cuidado! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Colda! É a herói? Vai ser salvo não Ai, ele usou oi pra entrar Ai, que longe Peraí, ó Ei, oi É, oi É, oi Não sei porqueюсь Ai, meu Muito heroico. É fácil, mas a mulher já sabe, né? Ela deixa. Você é um Viltrumita. Viltrumita você tem que entender o minado do mundo. Obrigado, né? Caralho, vai, você tá com um negocinho aqui? Vê se fomeu, tipo, obrigatório da raça. Então vai despertar você no fermer também. Olha, eu senti um pouco. Eu tô te esperando há uma hora. Eu sei. Caralho, eu acho. Por que você não podia estar em sua casa se você não ia ficar aqui? Não queria ficar aqui. Aqui onde eu ia? Não achei aqui. Eu caí nessa. Não, não. Eu tô fazendo uma coisa. Ó, beleza. Então tá. Por que você veio? Você nem sabia que existia antes de pegar um tode? E eu lembro. Um tode detonou com ele. De não me lembro. Essa é a absoluta verdade. É só referência aí. Literalmente. Olha o Caidu. Só curtiu, né? É, ele é, velho. Eu não cheguei no IP não. Ai, Deus, você pode. Meu amor. Os caras no IP mas dá muito certo. Dá muito. É, ele trouxe até comida pra casa. Tem certeza. Tem nada que discutiu. Comeguaria. Ele já fez em sua conta-prova já. E não se esqueça de que monta a profissão com o mundo de um antigo cachorro. Seu marido é coadão, né? Entratado, porque não é o único coadão para a profissão. Caraca. É o bombinho, né? É, é. É, é. É o bombinho. É ele mesmo, ó. É o poderzinho. 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 Não pode perdoar ele, não. Não é possível, cara. Pessoal, eu nunca consigo parar. Eu queria parar. Não é perdoar ele. Não é perdoar ele. Não pode, não. Não é perdoar ele. Não pode, não. Não é perdoar ele. Ah, vai decidir só perdoar. Se o cara não quiser, vai. Puta. Agora ele volta lá e perdoa. Agora lá e perdoa. Aí deu ruim isso. É, mas isso é mais fácil ficar com a conta que a heroína também, né? Entender tudo. Esse Capitão Neg, aí. Agora lá e perdoa o Rizinho lá. Bombinha. Vai mesmo. Ih, será que ele é primo? Opa. Esse aí é do Superman, inimigo de Superman. Tá bom. Tomei aqui mesmo. Hora do ramo. Já sabe. Olha aquele cara azul, pô. Ah, tô comendo bem ainda. Tá fácil assim da porta. Oi moleque o cone né o o o o o o o o o rapide mexeu na paradinha né o resultado é esse né Ó, comendo que eu tô muito feliz, ó. Por que eu vou sair daqui, cara? Eu sou original, porra. Na intelecto não diminuiu. Porra, vai fazer chantagem, velho. Porra. Porra, velho. Muito nicho, velho. Por que quiseram salvar logo esses dois? Gente, velho. Eu tinha que soltar todo mundo, pra facilitar a fuga deles, velho. É. Vê se pode passar aí, pô. Vou botar o lado do olho. É. É, eu acho. Ai, vamos pra trás. É o cara meio mal, meio bom quem soltou ele. E nem eles sabem quem é, né? É. Pô, não entro nada. Ele vai chegar fazendo mielo, nem com uma mundia de paz. É. 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 Meteu o pé, filho. Você me pega e se removou ele. O meu pai é que ela jogou na casa do cara, filho. A mulher dele abriu o bico também, não tá viado. Ela jogou com a mulher, viu? Ela não me conta escondendo. Agora ela acabou. Ela consegue ficar puto com a mulher dele. Eu acho que o negócio dele é dominar o planeta. É. É isso. Ele quer ser unido, ele quer mandar com a mulher e tudo. Ele quer que o Viltrum controle tudo. O país dele. O país? O planeta dele. O planeta, pô. Por que a gente pegou o filho dele em ter poder? Acho que é isso também. Cara, tudo que ele fala, ele enfoca, você é um Viltrumita. É assim que eu acho que eu sou. Pô, eu acho que ele é Viltrum e acima de tudo ali. Mas a mulher você acha que ele gosta. Mas por que ele falou que era melhor se o filho dele não quer se poder? Ele falou que a mulher dele não conhece lá. Ele falou mesmo. Boa pergunta. Mas depois ele aceitou, não? Não tem jeito, cara. É. Mas eu preferi que ele não tenha despertado o poder. Tem que dominar sozinho, não, pá. É, parece que eles são bipolar, cara. As bipolars são essas minhas ali. Tem que dominar sua personalidade. Ah, eu quero saber quando chegar no final. As vezes todo mundo tem um plano pra destruir Viltrum e o cara é o herói ali. Que episódio de robô que soltou os vilão ali? Pra treinar a equipe? Ah, é. Viltrumita sim. Mas é um herói esse, né? Ele protegeu os homenzinhos no final ali. Protegiu, mas soltou os vilão. Soltou o vilão, mas protege outros. Isso é ele que tá soltando todos os vilão que tá vindo. Quando aquele Marciano invadiu, ele sabia tudo sobre o Marciano. Sabia. Ah, aí ó. Ele que trouxe aquela... Pra ele crescer, ele solta os vilão e ele não dete os vilão. Eu paro pra pensar numa hipótese aqui. Que ele veio ali, ele é o chefão. E ele contratou o meu camarão ali pra ser o... O líder. O líder. Às vezes, o homem-lhe-me descobriu um plano O trato dessa urbanização aí. Entendeu? É. Que... E o cara é o... Que comanda os heróis todos, tá ligado? E que é pra... Os Guajão era do lado desse cara do Marcos. É, pode ser. Ele tá matando todo mundo, viu? É. Aquele velhinho é meio estranho também. Não é muita... Faz a muita confiança também, não. É. Aí descobriu, ele tá matando todo mundo pra salvar a própria família dele. Pode ser, também. Só o futuro dirá. É a nota pro episódio. Vamos dar um nove. Pô, nove? É, lembra do romance. Lembra do romance. Lembra do romance. Lembra dos três em um. Cadê o romance com vocês? Cadê os pegados na outra dia? Os dez. Pô, eu quero a minha sangue, mano. Cadê a Camila enrolando e vem a outra voando. Ah, você traiu duas vezes. Não, a outra não foi. Eu perdi duas vezes. Eu perdi duas vezes. Ela vai voltar pro bom mesmo, velho. Pô, não é possível. Vai ficar solteira. Se ela tivesse pra onde ir já, ela terminava. Mas ela não tem, ela vai voltar. Ela vai voltar. Ele só mata. Hã? Mata. Nove. É. Meu Deus. Eu vou dar oito e meio. Achei pior que dois primeiros. Dois primeiros tem dez, velho? Não, eu dei nove e dez. Então esse vai ser oito e meio. Pra mim é oito. É isso que foi mais lento. Mas o sacrifício contra o cara matou o próprio irmão, pô? Não, fazia o outro. Ele falou? Eu faço o bode pra ele, né, amor? Bom, então esse foi mais um episódio. Episódio número três. Quem tá torcendo pro bom e ia se ferrar? É todo mundo, né? Jogando aquele buraco que... O bicho só que esse cara morre igual o maluco do... Não, não. Não, não. Mata o cara. Aqui é um pescoço de sapo. Só um bicho da esquerda. Faz como um homem. É isso aí. É isso da Play aí no próximo. Valeu. Valeu. Valeu.